Olá, arteiras queridas, deem uma olhada, olha, vão começar a sorrir, porque impossível olhar esses dois porquinhos de fuchico e não se encantarem, juro que não, olha só, eu estou apaixonada, eu sempre pus na minha cabeça que eu queria fazer um porquinho de fuchico e aí vocês não acreditam, o dia que eu encontrei, e não é difícil de encontrar, isso aqui, olha só o que eu vou mostrar para vocês, um porquinho de plástico que vocês encontram nessas lojas, mais coisas baratas, olha, e eu na mesma hora pensei, olha, pois vai ser nesse porquinho que eu sonho e vou fazer esses porquinhos que eu estou acabando de mostrar aqui para vocês, esse é o nosso cofre, olha, aqui em cima eu fiz um buraquinho do tamanho da moeda, aqui, e embaixo, olha gente, deixei um lugarzinho que ninguém vai ficar tirando, só depois que quando quiser desmanchar, vai arrancar aquele feutrozinho e vai poder tirar a moeda que quiser, que já deixamos ali o lugarzinho certo para fazer ele, tem coisa mais fofa, e esse maior então, vocês sabem o que é? peso de porta, essa porquinha é um peso de porta, coloquei aqui dentro, fiz o buraquinho, uma sacola com a areia e terminando todo no fuchico, coloquei a areia lá dentro e fizemos então, o peso de porta com essa porquinha, gente, não tá uma fofura? Vamos fazer? Vamos começar? Então, olhem só, quero que vocês se apaixonem, porque eu estou apaixonada, então vamos lá, já deixei mais ou menos aqui preparada para vocês verem, olha, então a primeira coisa que vocês vão fazer, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, aqui nesse plástico, a gente fez o seguinte, essa daqui, são dois parquinhos diferentes, lá nas lojas tem dois tamanhos, esse, ele vem assim, ó, com essa medidinha aqui em cima, que vocês vão aqui recortar com estilete, que foi exatamente como eu fiz, olha, eu peguei o estilete, olha, vim aqui, fiz o buraco, olha, vocês vão fazendo esse buraquinho aqui, que não é difícil, com qualquer estilete vocês cortam e vão fazer aí o buraquinho para introduzir as moedinhas, olha, aqui, fechadinho, do ladinho aqui dessa parte, ó, vocês vão aí tentando fazer o buraquinho, estou fazendo aqui um pouco mais de pressa para vocês verem, olha, vocês vão fazer isso e vai dar para botar a moedinha direitinho aqui nesse buraco, gente, eu estou muito encantada com esse porquinho, a gente está apaixonada por ele, olha, que coisa mais gostosa da gente fazer, aqui a gente vai colocar, não tem problema ficar aqui uma rebarbinha não, vocês vão acertando e tirando com o estilete, ó, prontinho, aí, então agora nós já temos aqui o buraquinho para a gente introduzir a nossa moedinha, aí vocês vão fazer aquilo que eu já falei com vocês outro dia, olha, fuxicos e mais fuxicos, de todos os tamanhos, olha, lembram, eu comentei com vocês que aonde eu vou eu carrego, eu vou lá para a casa dos meus pais todo dia à noite, então o que eu faço? Levo a minha bolsinha, coloco os tecidinhos já recortadinhos e fico lá, faço companhia aos dois, ajudo a mamãe com o papai, fazemos as coisas e eu fico lá até na horinha dele dormir, não gosto que eles fiquem sozinhos à noite, então enquanto isso eu estou sempre levando os trabalhinhos, que vocês vão perguntar assim, gente, como que dá tempo da Silvinha fazer tanta coisa? É por isso, porque trabalho aqui durante o dia, mas quando estou lá na casa da mamãe, estamos todos na sala ali, curtindo o papai, quietinho, vendo uma TV, e vamos conversando e eu vou ali, olha, quando eu fiz os pompons, quando eu faço fuxicos, tudo que eu vou fazendo, eu estou sempre fazendo lá, então é assim que eles estão prontos, vocês vão começar aqui pelo biquinho, pelo focinho, vocês vão deixar, às vezes, gente, vocês não reparem não, eu fico às vezes, coça meu nariz de tanta poeirinha de pano que eu fico recortando o dia inteiro, aí me dá essa agonia, às vezes, do plumantezinho, alguma coisa assim que eu uso no dia, então vocês não reparem, então olha só, aqui, olha, vocês vão começar a usar, ó, encostadinho por aqui, olha, vocês vão colando todos os fuxicos, vocês vão escolher aí os tamanhos e as cores, simplesmente ir colando aqui, ó, encostadinho no focinho, olha, vocês vão procurando aí, olha, aqueles fuxicos que vocês acham que estão mais legais, que vão combinar mais aqui, olha, vou colocar aqui, ó, desse lado aqui do cantinho de cá, já vou colocar um verde, porque ele tá maior, mas aí, daí a pouco, vai entrar um pouquinho menor, e vocês vão montando todo esse, ó, outra coisa, estiquem bem, ó, pra poder não ficar frouxo, como é que vocês vão fazer isso? Esticando para fora, ó, então aqui, o tempo todo, vocês vão aí, ó, só pregando o fuxico, depois que vocês fizerem uma porção de fuxico, sem segredo nenhum, olha, vocês vão colando os fuxiquinhos, deixa eu colar aqui só mais um pouquinho pra vocês verem, que isso aqui é uma coisa assim, facílima de vocês fazerem, né? Olha, vão aí, procurando sempre colocar, às vezes, um mais alegrinho, olha, eu gosto muito de colocar amarelinho, e todos os retalhinhos, o que der, vocês vão achar graça, sabe como eu faço quando eu tô fazendo o fuxico? Eu pego um retalho, do tamanho que aquele retalho deu, eu já arredondo ele, já faço a rodinha, então, eu não me preocupo em ficar cortando vários moldes, não, vocês pegam o retalho e vão aí arredondando os tecidos ali que vocês quiserem, então, olha, é assim que a gente vai fazendo, ó, toda nossa, o nosso, aqui, se esse tiver grande, vamos fazer com menorzinho, olha, vocês vão rodear o focinho todo, olha, sempre fazendo assim, que na hora que vocês empurrarem, ele vai ali pra, pra frente, ó. Estão vendo? Não tem segredo nenhum a maneira de vocês colocarem, passem por cima das orelhinhas, passem por cima de tudo, vão fazendo todo ele, quando chegar aqui embaixo, vão parar por aqui, assim, olha, vou mostrar aqui agora, o nosso prontinho, pra vocês poderem ver, olha, tá vendo? Fui parando aqui, ó, todo ele na beiradinha, ó, então, ó, não tem nenhum segredo, tá vendo? Se quiserem colocar aqui o EVA, vocês podem colocar, eu coloquei feltro, eu não coloquei o EVA, porque eu não, eu não tenho a cola de EVA aqui em casa hoje, por isso que eu não, não coloquei, mas o EVA também é muito bom, e tanto ele quanto o feltro, né? Agora, o feltro, se vocês forem colocar, eu coloquei duas vezes, duas partes, fiz duas partezinhas, colei uma na outra, pra ficar mais durinho aqui no plástico. Fizemos aqui a boquinha e a orelhinha. Eu tenho aqui, olha, pra mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer com esse aqui no caso. Olha, vocês vão pegar a orelhinha e costurar toda ela de pontinho em volta, né? Então, olha só, deixa eu chegar isso aqui pra lá agora, que vocês já entenderam, e vamos colocar o nosso aqui que tá pronto. Olha só, como é fácil. Vocês vão pegar a frentezinha, vamos pegar a primeira aqui o focinho. Vocês vão fazer o molde do tamanzinho aqui, que vocês conseguiram o porquinho, porque cada lugar vai vender o porquinho de um tamanho, não sei se vocês vão conseguir desse mesmo tamanho, eu acredito até que vocês vão. Aí, vocês vão fazer isso, olha, vocês vão colar duas vezes, todas as pecinhas, tem duas, pra ficar grossinho. Todas elas, eu coloquei duas, costurando esse um no outro aqui, ó. E aqui nós vamos colocar o focinho. Bem pregadinho, vai bem no cantinho, pra ela acomodar aqui perto. Olha, gente, que fofura! Ah, eu estou apaixonada pelos nossos porquinhos. Vou virar pra mim e vou colar aqui, só pra poder eu colar certinho, senão eu posso não colar certo aqui e vou mostrar pra vocês. Deixa eu colar o outro focinho. Eu acho até que eu colei aqui um pouquinho torto a parte do feltro. Acho que sim, mas vamos lá. Acho que eu coloquei um pouquinho, mas não vai dar pra perceber, não. Porque, às vezes, virando pra vocês, eu quero que vocês vejam, aí eu acabo errando um pouquinho. Mas, olha, já está aqui com os dois botõezinhos pretinhos, né? E aí, vamos pegar a orelhinha. A orelhinha, vocês vão fazer isso, ó, vão colar aqui um pedacinho nela pra trás. Primeiro, colem aqui dentro, passem a colinha aqui pra fechar, pra não precisar de colocar nenhuma... Pode também colocar o mesmo pontinho, se vocês quiserem. Aí, a parte bonitinha é a que vai vir pra frente, ó. Então, vocês vão fazer isso aqui, vai botar um pouquinho de cola nessa parte e vão aqui, ó, colar aqui, esperem um pouquinho, vão vir pra frente, um pouquinho de cola aqui e fazer essa orelhinha. Olha, olha, que gracinha que fica a nossa orelhinha. A mesma coisa vocês vão fazer com a outra. Opa! Não segurei aqui. A mesma coisa com a outra. Vocês vão fazer esse pontilhadinho. Deixa eu ver se colou, porque acho que esfriou um pouquinho a cola. Deixa eu botar aqui mais um pouquinho. Aí. Então, ó, já está aqui. Agora, os olhinhos, eu queria mostrar pra vocês que esse aqui, eu usei aquela cola Tec Bond, viu? Eu não, eu evitei de colocar aquela cola quente, porque aqui, como tem o fuchico, achei que dava fácil colocar com isso daqui. A Tec Bond, ela é muito boa, mas ela tem aquela coisa de agarrar nos dedos da gente. Então, vocês têm que ter muito cuidado pra na hora que vocês forem colar, vocês não prenderem o dedo. Então, vocês vão segurar aqui na lateral, olha, e vão fazer isso, olha. No que vocês seguram na lateral, peraí, deixa eu botar a cola que eu mostro. Na lateral, vocês não coloquem muito do ladinho, não, ó, coloquem mais pra dentro, ó, pra vocês segurarem com mais facilidade. Deixa eu ver aqui se tá encostando direitinho. Aí, vocês vão esperar um pouquinho. Que essa cola, ela cola direitinho. Olha, tão vendo? Vai fazer a mesma coisa com o outro ladinho. Olha. E depois vão terminar com o lacinho. Igual eu fiz ali, ó, do jeito que eu coloquei do lacinho. Que esse aqui, a gente vai juntar e alinhavar. Vocês sabem como faz o alinhavinho, não é? Juntem as duas pontas e só alinhavo. Aqui não tem segredo nenhum pra vocês fazerem. Embute aqui, comece e vão fazendo o alinhavinho. Depois vão pregar. Eu já tô colocando o lacinho amarelo. Que eu achei esse laço, dessa cor aqui, que vai ficar um encanto. O tom de amarelinho. Então, a gente vai aqui, ó, na orelhinha. Olha que feio. Vou virar aqui pra vocês verem, ó. Apertem e coloquem aqui na orelhinha. Já colei os olhinhos. O focinho com o botãozinho. Já está aqui a nossa orelhinha. A pontinha de trás é da frente. E agora nós vamos fazer o rabinho. O rabinho eu peguei, aqui, ó, do sisal pequeno, três pedaços, mais ou menos assim, ó, de uns 20 centímetros. Olha, 20 centímetros, três pedacinhos. Vamos amarrar e vamos fazer uma trança. Uma trancinha, olha. Amarrem aqui. Vamos colocar aqui uma linhazinha preta. Olha, dão umas voltinhas e dá dois nozinhos pra vocês segurarem esse comecinho aqui. Depois que fizerem isso, vocês vão trançar esse sisal. Se tiverem outra opção aí, vocês veem o que vocês querem fazer. Então, aqui, olha, eu vim trançando. Olha, eu vim fazendo a trancinha todinha. Aqui, olha, uma trança, igual vocês fazem em cabelo de boneca, de criança. Uma trancinha, pra ficar mais grossinho, eu fiz essa trancinha toda aqui no sisal. E aí, depois que eu fui terminando, eu fui colocando umas colazinhas assim no meio dela, pra poder ela ir firmando, pra gente poder depois fazer o que quer com ela, ela se fazer mais uma curvinha, uma voltinha, né? Então, aqui, olha, já estamos quase terminando a nossa trancinha. Uns 20 centímetros, dá pra vocês fazerem aí um rabinho direitinho. Amarrem o final do rabinho também. Da mesma forma. Olha só. Amarrei aqui. E pretinho também eu botei. Combina aqui com os olhinhos. Pronto. Cortei. Aí, agora, vocês vão colocar um pouquinho de cola quente. Aqui, ó, dentro de alguns buraquinhos assim, ó. Um pouquinho, ó. Só pra ir ficando meio durinho, ó, em algum lugarzinho assim, vocês vão colocando uma colinha quente, só pra dar uma firmadinha e a gente poder dar uma rodadinha nesse sisal. Olha. Assim. Que aí vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão enrolar e com a colinha quente ajuda, né? A fazer esse rabinho enroscadinho, ó. Que a gente tá querendo fazer aqui, ó. Pode fazer também com aramezinho, se vocês quiserem. Eu preferi não fazer com arame pra não machucar, né? De repente, uma criança, alguma coisa assim. Eu falei, vou deixar assim mesmo. Vou pôr aqui, mas eu não terminei aqui ainda não, o porquinho não. Vou cortar aqui um pedacinho. Vou colocar a cola aqui. Atrás, num lugarzinho do rabinho. E vamos colocar um, o chicozinho por cima, aqui pra dar firmeza a esse rabinho. Olha. Agora aqui, olha, vocês vão ajeitando pra ele ficar bem enroscadinho. E aqui, depois que a cola vai secando, também ela ajuda a gente. Olha. Tá vendo que gracinha que fica? Olha. Então, assim vai ficar o nosso porquinho. Depois que vocês forem enchendo todo ele, aqui por baixo, vocês vão tampar com aquela rodinha que eu falei com vocês. Eu preciso ainda aumentar um pouquinho esse buraquinho, porque ele vai ficar fechadinho. Olha só, vamos olhar de novo? Do nosso jeito prontinho? Olha, um feltro duplo, vocês vão colar ali no lugarzinho que tem que sair o buraquinho. E quando quiserem abrir, é só tirar esse feltro daqui coladinho, que não é difícil abrir aqui no meio, alguma coisa assim. Mas o bom do porquinho é vocês realmente deixar ele ali guardado pras férias, né? Deixem lá, vão juntando o dinheirinho pras crianças ou pra vocês mesmo e vão gastar nas férias. Bom, agora o nosso maior. Esse daqui, que foi o que eu fiz pezinho de porta, olha. Esse aqui é do mesmo jeito. Enfiamos a sacola, fizemos um quadrado maior aqui. Enfiamos a sacola lá dentro. Enchemos de areia, amarrou e deixou aqui dentro a sacolinha com areia. Então, ela tá aqui. O acabamento é a mesma forma. Aqui, vocês vão fazer o molde da mesma forma. Então, aqui não tem diferença. Agora, aqui na orelhinha, esse aqui tinha uma orelhinha já do próprio porquinho, mais avantajadazinha pra cima. Então, eu só cobri. Colei aqui atrás e aqui na frente. Esse moldezinho, eu não fiz ele aqui não, mas vou fazer ele pra você. Aqui, ó. Pra vocês, eu vou passar. É um moldezinho assim. Agora, a boquinha, vocês vão ver que não adianta não. A boquinha, vocês vão ter que fazer uma boquinha do tamanho do que vocês comprarem. Que eu não sei como vai ser o porquinho que vocês vão conseguir achar. E a orelhinha, sim. A orelhinha, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Só colar. Cola ali naquela beiradinha e vão colar aqui na frente, na beiradinha da frente. E o rabinho, eu fiz diferente. Fiz com o sisal grosso. Justamente pra quê? Pra ficar um rabinho mais grossinho. Já que ele era maior. Até o lacinho, vocês perceberam? Que eu também fiz maior. Olha só. Então, esses dois porquinhos. Um é o peso de porta e o outro é o cofrinho. Gente, não ficou uma fofura? Olha só. Eu tô assim, amando. Eu estou nas nuvens com isso que tá acontecendo com a gente. Né? Já com um milhão de visualizações. A gente já comemorou isso com vocês. Então, não se esqueçam. Vamos partir pra mais. Vamos curtir o canal Arte em Casa com Silvinha Borges. Que cada dia eu quero fazer mais coisa linda pra vocês. Um beijo muito especial pra vocês. De todo o meu coração. E agradecimento por tudo que vocês têm me dado. Um beijão especial. E não se esqueçam. E aí E aí E aí E aí